O ano nem começou direito, mas já tem muita gente de olho no calendário. É que em 2018 serão nove feriados, além dos pontos facultativos. Se por um lado o trabalhador comemora os dias a mais de descanso, por outro a economia sente os reflexos. O comércio da região, por exemplo, vê a vinda de especar quase 30% em feriados. É só falar em folga para que mil planos já venham à cabeça de uma vez só, não é mesmo? Bastante. Gosto bastante. Fiquei esperando o ano inteiro por essa folga. Sim. Quando começa o ano e você vê que tem um monte de feriado prolongado, o que você pensa? Um descanso. Para o comércio não é nada bom, mas para a gente é. É em pescar, já pensou, já lá na beira do rio, só pescando, pegando um monte de tucunaré, é bom demais. O momento considerado de descanso e de lazer para muita gente vai acontecer, porque em 2018 haverá nove feriados nacionais. Em janeiro, março, abril, maio, setembro, outubro, novembro e também dezembro. Mais cinco pontos facultativos entre os meses de fevereiro e outubro. Eles são os queridinhos da maioria dos trabalhadores, mas para a economia os feriados não são nada bons. No comércio, por exemplo, nessas folgas, as vendas podem diminuir até 30%. Quanto menos dia trabalhado, acaba desanimando o empregador a contratar, porque ele sabe que ele vai ter menos dias para faturar. Isso, de certa forma, dá um impacto na economia em geral de todos, tanto para o empregado como para o empregador. Além do comércio, a economia, de um modo geral, sente um impacto negativo quando há aquela folguinha prolongada, que, diga-se de passagem, um hábito dos brasileiros. No Japão também tem muitos feriados, né? Só que a diferença é que lá eles não emendam, e aqui a gente emenda. Então as pessoas acabam não consumindo, não saindo de casa, gastando dinheiro com outras coisas que poderiam, no caso, fazer com que haja um aquecimento no consumo. Por isso, para compensar o prejuízo, vai ser preciso começar o ano trabalhando dobrado. Quando você tem muito feriado e você fecha, então aquele dia que você puder estender o seu horário, num sábado ou até mesmo um feriado, quando você faz algum acordo que dá para você vir abrir em horário especial, é necessário. O que não pode é você manter a porta da sua empresa fechada por muito tempo, porque no final do mês as dívidas, os compromissos, né, acabam chegando. Então o empregador tem que trabalhar e o empregado também.